Vamos aqui responder a questão 6. Então, vamos lá. Considere os conjuntos A e B. O A é 0, 1, 2, 3, o B são os naipes de uma carta de baralho. Seja R, o R é uma relação binária. É correto afirmar o quê? Será que é função? E se for função, será que é injetora? Será que é subjetora? Será que é bijetora? Nenhum dos dois. Aí é o seguinte, quando eu tenho uma relação binária, vamos colocar aqui, dois conjuntos. Eu tenho dois conjuntos e eu faço uma relação entre esses dois conjuntos. Então, eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Eu tenho que fazer duas perguntas, né? E eu vou fazer uma relação entre esses dois conjuntos. Eu tenho duas perguntas. Eu vou perguntar, não sobrou ninguém? E eu vou perguntar aqui, Teve ligação com apenas um? Ok? Se todos tiveram ligação com apenas um. Se eu fazer essas perguntas só nesse primeiro elemento, que a gente vai chamar depois de domínio, aqui é domínio, depois a gente chama aqui de contra-domínio. Se eu faço essas duas perguntas aqui no domínio, e as duas são verdades, ou seja, é verdade que não sobrou ninguém. E é verdade que cada um, todos os elementos, teve ligação só com apenas um? Então, cada um saiu só para um. E não sobrou ninguém sozinho. Se essas duas afirmações forem verdades, então quer dizer que é função. Então, quando eu pergunto em A, em relação a A, 1 e 2 verdade, quer dizer o quê? Quer dizer que é função. Então, para ver se é função, eu faço essas perguntas só em relação ao domínio. O contra-domínio não importa se sobrou o exemplo sozinho, não importa se no contra-domínio teve alguém que recebeu 2. Essas duas perguntas, para ver se é função ou não, eu vejo só no domínio. Agora, em relação a B, eu vejo o seguinte, se a primeira pergunta for verdade, se for verdade que não sobrou ninguém, quer dizer que a função, além de ser função, ela é sobrejetora. E se a pergunta 2 é verdade, é verdade que cada um do contra-domínio só tem ligação só com 1, aí ela é injetora. E se 1 e 2 for verdade, aí ela é os dois, sobrejetora e injetora, ou seja, ela é bijetora. Então, nesse caso, olha a relação que a gente tem. a gente tem lá o 0, o 1, o 2 e o 3. Aí a gente tem lá, vamos tentar fazer o desenho mais ou menos bonito. não ficou bonito, mas tudo bem, não dá para entender. Vamos ver agora as relações. É o seguinte, o 3 vai para o... vou fazer as ligações que estão lá. ok? E essa última ligação? 2 para o copas. Tudo bem. O 3 foi para o paus, o 0 foi para a espada, o 1 foi para o ouro e o 2 foi para o copas. As relações que eu coloquei aqui. Primeira pergunta, será que é função? Olha só no domínio. Ok? Só no domínio para a gente ver se é função. Sobrou alguém? Tem alguém do conjunto domínio, 0, 1, 2, 3, que não foi para ninguém? Não, não sobrou ninguém sozinho. Tá? Vamos colocar, não sobrou ninguém sozinho. Vamos completar essa pergunta. Não sobrou ninguém sozinho aqui, né? Não sobrou ninguém sozinho. Beleza. Segunda pergunta do domínio. Teve ligação só com 1? Sim, não sobrou ninguém sozinho e todo mundo teve ligação só com 1. Não teve 1 que saiu para 2. Beleza. Isso é uma função. Porque cada elemento do meu domínio não sobrou ninguém e cada elemento só foi só para 1. Beleza. 1 e 2 é verdade em relação ao domínio. Quer dizer que é função. Vamos ver em relação ao contradomínio. Primeira pergunta, não sobrou ninguém sozinho? Olha só no contradomínio. Sobrou alguém sozinho? Não. Todos os naipes tiveram ligação com alguém. Ok? Primeira pergunta é verdade, ou seja, ela é sobrejetora. Segunda pergunta, todos teve ligação só com 1? Sim, ó. O copo só teve ligação com 1? O ouro só teve ligação com 1? Todo mundo só teve ligação com 1? Então, é verdade que todo mundo teve ligação só com 1. Ou seja, o 2 também é verdade, ela também é injetora. Então, o 1 e o 2 é verdade, ou seja, ela é bijetora. Então, essa relação binária é função, porque essas duas perguntas é verdade em relação ao domínio, ela é sobrejetora, porque a pergunta 1 é verdade em relação ao contradomínio, ela é injetora, porque a pergunta 2 é verdade em relação ao contradomínio, e portanto, ela é bijetora, porque elas 2, sobrejetora e injetora. Então, a relação é uma função injetora, mas não sobrejetora? Não. A relação é uma função injetora e tal função não possui inversa. Opa! Pera aí. Lembra que eu falei? que se uma função é sobrejetora, se somente ser, ela tem inversa. Ou seja, se ela é sobrejetora, se ela é bijetora, desculpa, se ela é bijetora, tem inversa, se tem inversa, é bijetora. Então, essa aqui não. A relação é uma função sobrejetora, mas não possui, não é uma função injetora? Não é injetora. A relação não é função? Não é função. A relação é uma função bijetora e tal função possui inversa. Sim, ela é uma função bijetora, que a gente viu, e todas as funções bijetoras têm função inversa. Ou seja, a alternativa certa é essa daqui né ue próximo vídeo resolução da resposta da pergunta 7